Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra virar Foi abrindo a porta devagar Comodade pra não acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro tudo pra me despistar E eu fui seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz, o mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Eu nem quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro, eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão Alô, Serginho, Yuri, PV Algum de vocês vai pagar o T-MEC hoje, hein? Esse é o salário dessa traição Dizem suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro, eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás, seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era chifrezinho Me fez, me faz, o mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Pra finalizar a semana, uma longa é feia um dia bem Vamos nessa Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixe a chave do carro Pegue o cigarro Eu estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Vai embora Tire suas coisas de lá Eu ge marcou, mulher no coração Está em seu lugar... Deixe a chave do carro Faz um cigarro Eu nunca curti agora eu vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o seu reto, esse é a traição